Aí tirou o boi, escondeu o boi, depois tirou o boi, que achou um boi muito bonito, e colocou outro boi no campo. Não colocou, escondeu o boi, né? Colocou as pôs aí no campo. Aí, dessa história aí, essa toada tem uns, eu acho que tem uns 50 anos, ele fez essa toada, eu não sei se você já ouviu essa toada, mas eu vou cantar, eu não sei a toda não, mas eu sei, 90% eu sei, eu vou cantar agora pra você e a vaqueirama, ouvir aí mais uma proporção do Salto da Lisão. Vai cantar, vai cantar, cantar pra o Brasil, né rapaz, pro Brasil aí, que fé em Deus, todo mundo tá nos assistindo aí, é isso aí, vamos lá. E aí Foi convidado os vaqueiros Pra vaqueir já deve um boi ligeiro Pegar os bonitos em meio De um boi de quem pegar Dentro da solta de neto Rastejar o dia completo Rastejado diz, eu tô certo Não tinha boi pra rastejar Aristejado diz assim, o adivinha Por ser um vaqueiro devia Viu que na praxe da boi não tinha Sendo assim, vou me arretirar Nas vaquejadas ceboi não tem Vaqueiros não se sentem bem Nem eu nem meus cavalos tem O Arthur nós vamos voltar Vem filho da fé Foram citar os batalheiros Do pisoroninho do roteiro Se tiver um desse vaqueiro Vem com o boi é pra contar Os vaqueiros de casiminha Vem ter a vontade E que é vinha Do pisoroninho do reino E uma carreira linda Depois de tudo acontecido Neto com pisor escondido Surubis foi aparecido Esse não era o de pegar Surubis foi aparecido Esse não era o de pegar Muito bem, muito bem Poeta Não sei se já tem ouvido essa toada Não